Esse aqui é o galinheiro das minhas caipiras, tem algumas mestiças que eu vou cruzando as raças e trago para cá e tem também algumas de raça pura, que eu crio aqui, por exemplo, tem músico brasileiro aqui, tem uma galinha, tem Label Rouge, tem Embrapa 051 e tem de gigante, galinhas, né? E aí eu deixo elas juntas aqui. O chão tá meio sujo assim porque é época de goiaba, manga e jamba, eu jogo tudo aqui para elas comerem. Então elas têm essa área aqui, vou mostrar lá dentro. Aqui nessa gaiola tem duas galinhas que estão choca, estão presas. Aqui é o dormitório delas, elas dormem nesses puleiros horizontais. E aqui ficam os ninhos e os comedoros. Tchau, tchau.